Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita, certo? Primeiramente, eu dou uma muito boa noite para ti que está me assistindo nessa transmissão ao vivo. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem está assistindo, porventura, a gravação desse vídeo. Não sei que horário exatamente está assistindo. A gente está começando, nesse momento, a consultoria gratuita. E o que é a consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinicius. De forma que todas as pessoas que estiverem ao vivo comigo podem me mandar perguntas nos comentários dessa live, que eu vou prestar uma consultoria de forma 100% gratuita para essas pessoas que estão ao vivo. Então, a galera que está ao vivo, já está cheio de perguntas aqui, tem cheio de gente chegando. Tami está chegando por aí, boa noite, mais um monte de gente, muito boa noite, gente. Então, vamos lá, certo? Se tu, porventura, está assistindo a gravação, já sabe, coloca na agenda. Toda quarta, às 19h, tem consultoria gratuita e alguns outros dias, às vezes, a gente tem também. Beleza? E essa consultoria gratuita é uma forma de eu conseguir prestar uma consultoria e ajudar de forma mais próxima a todas as pessoas que me acompanham. Porque hoje não existe a possibilidade de eu dar consultoria para alguém, tá? Eu só faço isso para os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, porque eu me comprometi em realmente focar somente no Programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, que vale uma mentoria comigo, certo? Mas eu entendo que existem pessoas que querem uma ajuda mais próxima, por isso eu faço essas consultorias gratuitas. Então, a tua missão que está ao vivo aqui comigo agora, nesse momento, já tem várias perguntas aqui para eu responder, mas manda o quanto antes nos comentários a tua dúvida, a tua pergunta, porque eu pego sequencialmente. E eu, geralmente, não consigo responder todas as dúvidas e todas as perguntas que aparecem por aqui, certo, gente? Deixa eu pegar a primeira pergunta. Vani Regina Fitch, você sempre fala em diversificar carteira, mas é necessário fazer estes investimentos simultaneamente? Ou, por exemplo, eu posso comprar ações e dias depois, dólar e ouro e assim sucessivamente os outros investimentos que fazem parte do método investidor sempre em alta, certo? Vamos lá. Quando eu falo em diversificar carteira, é sempre manter a carteira de investimentos diversificada. Isso por quê? O que acontece, né? A gente, olhando hoje, vamos olhar o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores, o que aconteceu ontem, o dia dessa consultoria gratuita é dia 25 de abril, então ontem estou me referindo ao dia 24 de abril, onde a gente viu um certo alvoroço no campo político, né, aqui no nosso país, e a nossa Bolsa de Valores chegou a cair quase 10%, depois teve uma alta e fechou o dia aí uma queda de mais de 5%. Vamos pensar, no dia 23 de abril, a gente tinha alguma noção de que isso pudesse acontecer? Basicamente não, é só a gente ver pela magnitude que aconteceu a queda no dia 24. Então, poxa, a gente está vivendo em um ambiente de incerteza, a gente não consegue saber o que vai se valorizar daqui para frente. A gente, se eu não consigo saber o que vai acontecer no futuro, eu preciso estar preparado para qualquer cenário. Quando, como que eu fico preparado para qualquer cenário? Quando eu diversifico os meus investimentos. Se eu não diversificar meus investimentos, eu estou preparado para um cenário. Só para o cenário de que aquele investimento que eu já fiz, aquele investimento que eu já tenho, ele se valorize. Mas pode ser que o outro investimento se valorize. Qual era a maior, vamos pensar assim, o que estava na cabeça de todas as pessoas até janeiro desse ano, até o início de janeiro? Que a Bolsa ia continuar subindo, nada mais natural. O país estava voltando a um crescimento, etc e tal. Só que, surpresas aconteceram, apareceram e mudou todo o rumo da história, certo? Hoje se fala ainda em uma possibilidade, já tem pedido, uma possibilidade ainda de impeachment. Poxa, já imaginou se isso acontece? O fato é que não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber. Obviamente, eu não estou falando em termos políticos, a gente nem quer entrar nesse ponto, porque a gente vai acabar discutindo e não chega em consenso nenhum. Estou falando em termos econômicos, qual o impacto que isso pode causar? Será que vai causar algum impacto? Será que vai ser positivo ou negativo? Lá em 2016, o impeachment fez a Bolsa disparar. Agora, a Bolsa vai subir ou vai cair? A gente não sabe. Então, a gente não consegue prever nem os acontecimentos, nem os efeitos dos acontecimentos. Então, a gente não consegue prever nada. É muito importante que todo investidor tenha ciente isso. Como eu não sei prever absolutamente nada do que vai acontecer? A partir de hoje, eu preciso estar sempre bem diversificado. Ou seja, por exemplo, posso comprar ações e dias depois dólar e ouro e assim sucessivamente, os outros investimentos que fazem parte do método? Na verdade, não. Na verdade, o momento em que eu invisto em ações, eu tenho que me assegurar. Por exemplo, posso investir somente em renda fixa? Não vejo problema algum somente em renda fixa. Enquanto eu estou construindo a minha carteira de investimentos diversificada, eu posso investir somente em renda fixa. Agora, quando eu vou dar um passo além, vou investir em fundos imobiliários, poxa, tudo bem, a volatilidade é mais baixa, podem ter grandes quedas, mas são menores que nas ações, mas se eu investir nas ações, eu tenho que me assegurar. Então, eu gosto de fazer, poxa, dias depois não tem nenhum problema. Talvez tenha um impacto, se tiver muito azar, vai ter, por exemplo, vai passar por dois circuit breakers, vai passar por dois dias cada um dia. Eu fui lá investindo dia 1º, aí dia 2 e dia 3 teve uma queda de 10% nas ações nos dois dias, perdi mais de 20% do meu dinheiro em dois dias. Pode ser que isso aconteça de novo, tá? Então, para evitar isso, espera dois dias para investir em ações. Investe, quando investir em ações, já investe nos seguros. Já vai... Porque como que a gente monta a carteira de investimentos, né? Tem uma sequência específica que é mais indicada para eu investir. Uma sequência. Como assim uma sequência? Poxa, primeiro eu invisto em renda fixa, que é algo mais tranquilo. Poxa, quem está saindo da poupança, está saindo dos investimentos do banco, aqueles investimentos mais conservadores. Vou investir em títulos públicos, por exemplo. Então, eu já vou sentir algo diferente. Depois eu vou para fundos imobiliários, que tem uma volatilidade menor. Depois eu vou para as ações, dólar, ouro, diversifiquei bem minha carteira de investimentos. A partir disso, quando eu estou exposto a tudo isso, quando eu vou investir mais dinheiro, eu vou investindo nas cinco modalidades de investimento. Nesses cinco tipos de investimento junto, eu invisto um pouco em cada um. E assim eu vou crescendo meus investimentos, mas sempre bem diversificado. Senão, eu corro o risco de, justamente, acontecer um cisne negro, aparecer um evento imprevisível, de alto impacto, que mude, talvez, a direção dos investimentos, e eu vou estar perdendo dinheiro. O foco é, para eu ganhar muito no longo prazo, eu preciso evitar perdas. Porque se eu perco um pouquinho, eu tenho que rentabilizar muito mais meu dinheiro só para eu empatar, voltar para o zero a zero. Então, se eu vou diversificar, eu tenho que estar sempre diversificado. Vou investir mais dinheiro, eu invisto de forma diversificada. Não vou investir só num tipo de investimento, porque senão eu estou privilegiando um ponto, estou privilegiando um lado, e a gente não sabe o que acontece lá na frente. A gente não sabe o que acontece no futuro. Eu tenho sempre o Porto Neto, mas é isso aí. Se tem perguntas, pode mandar. Ações do Banco Pini é uma boa? Não tenho nem ideia. Nunca analisei a ação do Banco Pini. Mas, poxa, é só usar lá o passo a passo que está no módulo multiplicar. Tu é investidor sempre em alta. Não sei se já chegou da última turma, né? Não sei se já assistiu todas as aulas do programa, se já conseguiu terminar os módulos, mas lá no módulo multiplicar tem as aulas como analisar na prática, inclusive da tela do computador, as ações. É só aplicar aquele passo a passo que tu vai ter essa resposta. Tá bom? Vamos lá. Deco, personal trainer, sempre presente. No método investidor sempre em alta, temos que fazer o rebalanceamento de seis em seis meses, mais ou menos. Mas posso investir todo mês como dividos percentuais? Boa, Deco. Boa pergunta. Vamos lá. No método investidor sempre em alta, a gente faz rebalanceamentos a cada três, seis ou doze meses. Tanto faz, tá? No longo prazo, isso não vai mudar muito a tua rentabilidade. Ou seja, se tu quiser dedicar uma hora por ano para investir o teu dinheiro, tudo bem, não tem problema. Tu consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Comprovadamente. Numericamente comprovado. E aí, o que acontece? Eu posso investir todo mês? Não só pode como deve. Por que não só pode como deve? Porque quando tu investe todo mês, tu potencializa os teus rebalanceamentos. Como assim? Vamos lá. O rebalanceamento tradicional que a gente fala, o que que é? Eu vender parcialmente aquilo que está caindo e comprar parcialmente... Opa, perdão. Eu vender parcialmente aquilo que está subindo e comprar parcialmente aquilo que está caindo, tá? E aí, o que que acontece? Eu estou vendendo na alta e comprando embaixo um outro investimento, certo? Eu estou colhendo o que eu plantei antigamente e estou plantando na hora certa, no mesmo momento. Isso aqui que eu estou comprando embaixo agora, como os mercados são cíclicos, ora os investimentos sobem, ora caem, com todos os investimentos é assim, dentro do capitalismo isso é inerente, não é nem questão de poxa, pode acontecer, isso sempre acontece dentro do capitalismo. Quando não existe mais o capitalismo, aí isso pode parar de acontecer, mas dentro do capitalismo sempre vai acontecer. Então a gente está plantando, está comprando barato para vender mais caro depois. Basicamente a gente está sempre fazendo essa reciclagem, tá? Aí o que que acontece? Quando eu invisto todo mês, eu potencializo os meus rebalanceamentos. Por quê? O rebalanceamento tradicional é o rebalanceamento que a gente chama na venda. Esse é o rebalanceamento mais tradicional, na venda. Ou seja, eu vendo aquilo que está subindo e compro aquilo que está caindo. Só que, só que, eu posso potencializar o efeito do meu rebalanceamento. Como que eu potencializo o efeito do meu rebalanceamento? Justamente isso, investindo todo mês. Porque quando eu invisto todo mês, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de rebalanceamento na compra. O que significa isso? Poxa, onde que eu vou investir o meu dinheiro que eu vou investir no dia 1º de maio, por exemplo? No dia 1º de junho, de julho, assim por diante. No dia 1º de cada mês. Se for no dia 1º que eu faço o meu investimento mensal. Vou investir em todos os tipos de investimento. Mas eu vou investir mais naquele investimento ou naqueles que tiveram queda no último mês. Certo? Por quê? Para eu recompor aquela parte que se desvalorizou. dessa maneira eu estou comprando investimentos em baixa. Mesmo antes do rebalanceamento na venda. Tu entende? Então, quando eu vou investir o meu dinheiro mensalmente, eu sempre vou privilegiar. Eu vou comprar mais aquilo que caiu no último mês e que obviamente faz sentido investir. Continua tendo valor para o longo prazo dentro dos métodos de análise. Dentro do método. E aí eu vou privilegiar isso. Assim eu potencializo. Então eu não só devo, eu não só posso como eu devo. Eu não só posso como eu devo fazer o rebalanceamento na compra. Ou seja, investir todo mês. Agora, se eu não invisto mais, eu já tenho um patrimônio, por exemplo, de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, eu quero só viver da renda desses investimentos, eu posso fazer só meu rebalanceamento na venda. Não tem nenhum problema se eu não quiser fazer novos aportes mensais. Mas se eu faço novos aportes mensais, eu potencializo o meu rebalanceamento. Porque todo mês eu vou estar comprando investimentos em baixa. e eu consigo me aproveitar, inclusive, de momentos pontuais de fortes quedas, porque eu vou estar de forma mais perene comprando esses investimentos que estão em baixa. Certo? Há outra pergunta ali, como divido os percentuais? Isso vai depender muito do investidor para investidor, tá, Deco? Porque o que acontece? Não existe um percentual correto para, poxa, tanto por cento tem que investir em ações, tanto em fundos imobiliários, tanto nisso, tanto aquilo, não existe. Cada investidor tem seus próprios objetivos. Cada investidor tem seu próprio perfil de risco. O que vale mais a pena? Eu ter uma alta rentabilidade durante um ano e eu ficar sem dormir durante todas as noites do ano ou 70% das noites do ano ou ter uma rentabilidade 2% menor durante aquele ano e eu conseguir dormir bem tranquilo durante todo o ano? Tem que ver, né? Na minha visão, tranquilidade, paz de espírito, sono leve não tem preço. então cada pessoa vai ter um certo caminho, um certo progresso. Quanto que eu comecei a investir em ações? 5% do meu dinheiro. Fui aumentando até chegar em 35% do meu dinheiro. Quando chegou em 35% do meu dinheiro na época, investindo em ações eu comecei a dormir mal, comecei a dormir preocupado. Todo dia eu estava olhando as cotações, o preço da ação. Hoje eu nem sei quanto que estão minhas ações. Eu não quero olhar, não tem por que olhar semanalmente, diariamente, não tem por que isso. Mas naquela época eu fiquei muito nervoso, então eu diminuí para 30%. Então cada um vai ter um caminho, não necessariamente o quanto tu investe, a divisão que tu faz. Hoje vai ser a mesma daqui a um ano. Por quê? Porque tu está progredindo dentro do método, tu está progredindo dentro, antes até do método, dentro do mundo dos investimentos. Eu até recebi a pergunta de um aluno esses dias, que foi, acho que até ontem, acho que até ontem eu recebi a pergunta de um aluno e eu respondi, a pergunta foi mais ou menos assim, poxa, estou tendo nos últimos dias uma rentabilidade de 2% na minha carteira de investimentos. E isso é bom ou é ruim? Tá? E eu, poxa, como assim? Não tem um parâmetro para eu perseguir, eu quero ter uma rentabilidade de 2% ao mês. Poxa, nem o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, conseguiu, no longo prazo, uma rentabilidade de 2% ao mês. Mas não existe assim, eu tenho que perseguir essa rentabilidade, se estiver abaixo disso, está ruim. Por quê? Há quanto tempo tu investe? Não sei. Faz meses? Tu está começando agora? Faz anos? Tu já quebrou e voltou? Entende? Por exemplo, eu tenho alunos que já investem há mais tempo, eu tenho alunos que estão começando do zero. O próprio programa Investidor Sempre Alta ele é montado para quem está começando do zero, para quem não sabe nada sobre investimentos. Então, mesmo quem não sabe nada, inclusive quem já investe, quem já sabe, consegue se beneficiar. Tem toda essa escala ensinando do absoluto zero sobre o mundo dos investimentos e sobre o método. Só que não adianta, não tem como eu colocar assim, uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso para concorrer na mesma categoria numa corrida. não tem como eu fazer isso. Depende da tua progressão. Então, os percentuais que tu investe dependem dos teus objetivos, dependem do teu grau de aversão a risco, depende de qual é a natureza das ações que tu investe, qual o tamanho das empresas, depende de como tu diversifica entre ações, de quais setores tu está investindo, de como tu diversifica entre os setores, depende, poxa, depende de vários fatores. e cada um vai ter um certo percentual para cada investimento. Claro, dentro do programa eu explico como definir tudo isso. Mas assim, é impossível chegar aqui e dizer quanto investir em cada coisa, qual o percentual. Precisa de um processo de tu entender como que se encaixam esses percentuais e de tu fazer uma própria reflexão contigo mesmo. E depois de tu entender como fazer, de tu refletir contigo mesmo, tu colocar a mão na massa e testar na pele. Na pele. Porque grande parte do conhecimento vem na prática, não na teoria. Inclusive, tem aluno que está aqui ao vivo que eu incentivo muito a ir para a ação, a ir para a prática. Por quê? Porque na prática a gente sente como que a gente está se sentindo investindo. Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Será que não faz? E assim a gente consegue cada vez definir melhor a nossa própria estratégia. Aplicar o método para si. Respeitando as minhas individualidades. Respeitando se eu sou mais conservador ou mais agressivo. Por exemplo, eu tenho alunos que investem 10% em ações, eu tenho alunos que investem 40% em ações e não tem certo, não tem errado. Todos estão aplicando todo o passo a passo do método, certo? dentro daqueles percentuais e eles vão ter resultado igual. Quem vai ter o melhor resultado daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos a gente vai saber. Entende? Então não tem um ponto X. Depende de vários fatores. Perfil, o teu perfil de investidor, se tu dorme bem com os percentuais que tu está investindo, teus objetivos, todos os critérios da tua diversificação, se tu diversifica bem, se tu diversifica mal, se tu investe muito em small caps, em ações de empresas menores, vai depender da tua evolução como investidor, se está começando agora, se tu já investia mais tempo. Então não tem um... Se eu te desse uma resposta direta, aqui eu estaria até desrespeitando. Eu estaria realmente tratando de uma forma simplista aquilo que sim é mais complexo. Só que não é tão complexo a ponto de eu ter que fugir, de eu ter que correr. É complexo no sentido de eu tenho que ir para a ação e tenho que testar. Depois que eu vou para a ação e testo, aí eu vou aprendendo, eu vou criando inteligência minha, porque eu não posso me comparar com ninguém. Mas a gente tem muito essa cultura de comparar os nossos bastidores com o palco de uma outra pessoa. A gente adora fazer isso. Só que, poxa, eu tenho que me respeitar. O meu objetivo é eu ter uma rentabilidade melhor do que a que eu tive ano passado, melhor do que a que eu tive nos últimos três anos, nos últimos cinco anos. Esse é o meu objetivo e não ficar me comparando com os outros. Dá uma olhada se algum atleta de alta performance, dá uma olhada se algum nadador que vence Olimpíadas, que vence campeonatos, ele fica olhando para o lado. Ele concentra em fazer o que ele tem que fazer. Ele não olha para o lado. Aquele atleta, aquele competidor que olha para o lado, ele perde. Pergunta como eu sei disso. Porque quando eu era criança, eu competia natação, acredita? Eu competia natação, competi por um ano e meio, dois anos, e teve um campeonato que eu perdi, sabe por quê? Porque eu olhei para o cara do lado. Eu olhei para o cara do lado para ver onde ele estava e ele estava atrás de mim. Eu lembro como se fosse ontem isso. Eu acho que eu tinha uns 12 anos na época. E eu estava nadando, eu vi que ele estava atrás de mim e eu foquei nele ao invés de focar em mim. Ficar indo até o final no maior gás que eu tinha, na maior velocidade que eu tinha. E faltava muito pouco, assim. Eu acho que faltavam uns 12 metros. Era uma piscina semiolímpica e faltavam uns 12 metros. Eu estava bem no meio da piscina e aí eu olhei para o lado, ele estava atrás de mim e eu continuei indo, só que eu foquei nele. E inconscientemente, o que eu fiz? Poxa, estou ganhando. e o cara me passou. Então, foca em ti. Foca no teu progresso, no teu aprendizado. Melhor recado que eu posso te dar em relação a essas perguntas. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Guilherme Araújo Freitas. Vi um gráfico onde a frequência de investimentos semanais e de médio prazo tiveram melhores resultados. Você acha isso relevante? Vi um gráfico onde a frequência de investimentos semanais e de médio prazo tiveram... Eu não entendi bem a tua pergunta, Guilherme, mas eu não conheço ninguém que investe com foco no médio prazo que teve melhor rendimento do que pessoas que investem com foco no longo prazo. Simplesmente, e aí a gente tem que separar muito do que é especulação e do que é investimento. Investimento, por exemplo, falando em gráfico, deve estar falando em ações. Mas investimento em ações não tem nexo investir com foco no médio prazo. Um foco em investir aquele dinheiro que tu vai sacar em menos de 5 anos. Em um intervalo de 3 anos, de 4 anos. Não tem sentido. Por quê? Porque senão tu tá especulando. Se tu quer ter ganhos porradas, poxa, o teu foco tá em dar porradas no médio prazo em um ano, dois anos, tu tá especulando, tu não tá investindo. Então, aí pode ser que dentro da especulação uma coisa funcione mais do que a outra. Mas o nosso foco tá em investimentos a longo prazo. E aí, investimentos, por que investir em ações só faz sentido no longo prazo? Porque historicamente em todos os países do mundo o preço de uma ação segue o lucro da empresa. Historicamente é exatamente assim que acontece. A gente pega com o passar do tempo. O que acontecer no meio do caminho ali é andar aleatório, é andar do bêbado. A gente não tem como prever se o preço vai subir, de uma ação, se vai cair. No curto prazo, no médio prazo, não tem como saber. No longo prazo existe essa correlação em todos os países do mundo. Que o preço da ação segue o lucro por ação. Tá? Só que no meio do caminho aí vai ser outro tipo de estratégia. Mas se você puder me dar mais detalhes sobre isso, a gente pode debater, pode conversar. Opa! Ah, ele mandou ali embaixo o longo prazo. Vamos ler de novo a pergunta então. Viu um gráfico onde a frequência de investimentos semanais e de longo prazo tiveram melhores resultados? Você acha isso relevante? Tu diz olhar os gráficos semanais e investir com foco no longo prazo? É isso? Eu, quando eu vou analisar um gráfico, eu sempre coloco no semanal. Porque eu estou justamente com foco no longo prazo. Porto Neto, boa. É porque tem uma galerinha falando bem. Ah, isso aí tu está falando em relação à ação do Banco Pini, né? Isso aí, gente. Tem galera falando bem de tudo que é coisa. Tem galera falando bem das ações da Oi. Tem galera falando bem das ações do XYZ. Mas falar bem não dá resultado. O que dá resultado é a gente analisar correto as ações. A gente não sabe o que vai acontecer com uma ação. Pode ser que eu analise correto. Eu, Vinícius, já tive perda de mais de 70% com uma ação. Acredita nisso? Poxa, Vinícius, tu não tem vergonha de falar isso? As pessoas vão parar de te seguir porque tu disse que... Estou nem aí, gente. Por quê? Sabe qual é o foco? Eu não sei o que vai acontecer com uma ação. Eu faço tudo aquilo que eu posso. Eu foco onde eu tenho o controle e eu analiso uma ação. Se ela passa no meu método, eu vou lá e invisto. Só que eu sei que as coisas podem mudar. Essa ação que eu tive uma queda de 70%, em um período de alta, não foi nem um período de queda, o que aconteceu? Todo o cenário mudou para aquela ação. Tudo mudou. Tiveram vários contratos rompidos, o cenário mudou e está tudo bem. Tive a perda, assumi a perda e pronto. Só que para isso eu diversifico bem os meus investimentos. No mesmo período que eu tive essa queda de 70%, eu tive três ações que renderam mais de 200% só naquele ano. Então, quando eu diversifico bem, eu elimino, eu diminuo muito o meu risco de perder uma quantidade significativa de dinheiro se algum cenário mudar para uma ação de uma empresa. Entende? É por isso que eu diversifico bem. Por que isso faz sentido? Por que isso diminui, inclusive, o meu risco e até exponencializa a minha rentabilidade? Porque o máximo que eu tenho para perder com uma ação é 100%, o máximo que eu tenho para ganhar não existe. Então, pega esse caso, por exemplo, tive uma queda de 70% em uma ação, foi mais de 70%, 73% mais ou menos, e em outras três eu tive alta de mais de 200%. Então, poxa, mais que compensou. Se eu tivesse só uma alta de 200% contra uma queda de 70%, já tinha compensado. Entende? Então, por isso que eu diversifico. Mas, antes de eu diversificar, o que eu faço? Eu analiso bem cada ação e todas têm que contemplar o meu checklist, o meu método de análise. Porque, quando eu bato o meu checklist, eu tenho certeza que eu estou investindo em uma ação barata, de uma empresa rentável e pouco endividada. Só que o que vai acontecer daqui para frente com aquela ação, com aquela empresa, aí eu não sei, eu não tenho como prever realmente. José, boa noite, Vinícius. IVVB11 é uma boa alternativa para o investidor que quer se expor à Bolsa Norte-Americana? Olha, vamos lá, se eu quero investir em ações americanas, eu posso investir em ações americanas. O IVVB11 vai ser um ETF, um fundo passivo, vai ser a mesma coisa que investir no índice Bovespa aqui e a mesma coisa que investir no IVVB11, que é uma maneira de eu investir no índice S&P500 lá nos Estados Unidos. Então, eu estou investindo na média, na rentabilidade média das ações americanas com base nesse índice que é o S&P500, que ele calcula a rentabilidade média das ações americanas. Lá tem vários índices, aqui no Brasil também tem. Aqui o mais famoso é o índice Bovespa, calcula a rentabilidade média das ações brasileiras e lá o mais famoso é o S&P500. Particularmente, não vejo sentido em investir em ações americanas. Vejo muito mais oportunidade de investimento aqui no Brasil, muito mais, incontavelmente mais. Não vejo por que investir em ações americanas. Mas, se tu quiser investir em ações americanas, não quiser fazer todo o processo de abrir uma conta no exterior, uma conta, uma corretora no exterior, tu pode investir por meio do IVVB11, tá? E tem baixos custos de taxa, mas, particularmente, eu não tenho um centavo em ações do exterior, um centavo em ações americanas, não vejo por que. Inclusive, eu fiz uma aula, uma aula, uma vez, que era, eu não lembro exatamente o nome, mas está lá na playlist das aulas sobre investimentos. Você entra no meu canal no YouTube, Vinícius Marinho é o nome, e entra lá nas playlists e tem uma playlist que é aulas sobre investimentos. Eu faço uma análise de quanto eu teria de rentabilidade se eu investisse em ações brasileiras e ações americanas e se eu investisse em ações brasileiras e dólar. Eu tenho uma rentabilidade muito maior se eu investir em ações brasileiras e dólar do que eu investir em ações brasileiras e ações americanas. E olha que eu fui bonzinho, sabe por quê? Porque eu analisei um período de 12 anos, foi de 2007 até 2019. Então, o que aconteceu, olha só, o que aconteceu com a Bolsa Americana de 2007 a 2019? Subiu absurdamente, porque teve aquele impacto da crise de 2008, mas voltou, subiu, e a Bolsa Americana sobe de 2009 e subiu até o fim de 2019. E mesmo assim, eu fiz essa análise contemplando toda essa alta da Bolsa Americana, enquanto a nossa Bolsa Brasileira aqui no Brasil, o que aconteceu? A maior crise da história do Brasil, entre 2014 e 2016. E mesmo pegando um período ruim para o Brasil e um período excepcional para os Estados Unidos, eu consegui chegar, eu consegui chegar à conclusão, não, eu cheguei à conclusão que investir em ações brasileiras e dólar rende muito mais do que se eu investir em ações americanas e ações brasileiras. Então, entra lá no meu canal no YouTube, entra lá nessa playlist Aulas sobre Investimentos e o nome da aula é mais ou menos assim, por que não investir em ações americanas? Mais ou menos é isso o nome dessa aula e tu vai perceber a minha visão sobre tudo isso, tá? E a Nina Oliveira, esse rebalançamento seria para ações e dólar ou para ações dólar e ouro? Seria para ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, certo? Para todos os investimentos que compõem, que fazem parte do método investidor, sempre em alta. Muitas vezes a gente foca, as perguntas eu vejo que vem muito no universo da renda variável mais famosa, que é o que vem subindo nos últimos tempos, dólar e ouro e as ações que tradicionalmente é o que é o mais conhecido, é o tipo de investimento em renda variável mais conhecido. Mas se eu investir só nisso, eu tenho uma rentabilidade. Se eu unir o investimento em fundos imobiliários e também em títulos públicos no método, junto com ações dólar e ouro, eu consigo até duplicar minha rentabilidade tranquilamente, tá? Então, o rebalanceamento serve para a carteira de investimentos como um todo. o que a gente chama de magar. Porto Neto, a reserva de emergência faz parte da renda fixa da carteira de investimentos? A reserva de... Eu chamo de reserva de liquidez, tá? Eu não chamo de reserva de emergência. Por quê? Quando a gente chama de reserva de emergência, a gente está focando em ter uma reserva para momentos de emergência, mas eu também posso aproveitar esse dinheiro para aproveitar oportunidades de investimento, para aproveitar outras oportunidades que aparecerem. Então, eu chamo de reserva de liquidez, porque eu quero ter uma reserva que tenha liquidez. Eu não quero ter uma reserva que eu tenha emergência para gastar. Eu não quero emergência, embora elas vão acontecer. Mas eu chamo de reserva de liquidez, tá? E aí, ela faz parte da renda fixa da carteira de investimentos? Não. Inclusive, dentro do Programa Investidor Sempre Alta, no módulo Investir, eu falo sobre um método, uma modalidade, um modo de investir que faz parte do método, que é o quê? O Goal Based Investment, que é o quê? Investir com base em objetivos. Então, eu invisto com base em objetivos. Bom, meu primeiro objetivo, minha primeira missão quando eu começo a investir é formar minha reserva de liquidez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formar uma carteira de investimentos só para eu. Então, eu tenho várias carteiras de investimentos, entende? Só para eu, justamente, formar minha reserva de liquidez. Então, o dinheiro separado que eu junto. Depois, eu quero juntar dinheiro para fazer uma viagem daqui a dois anos. Então, eu vou juntar aquele dinheiro separadamente para fazer minha viagem daqui a dois anos. Depois, eu tenho objetivos para realizar, para eu concretizar a partir de cinco anos. Eu posso reunir todos esses objetivos e aí, um visto, eu monto a minha magara, eu monto a minha carteira de investimentos com foco no longo prazo. Aí, eu utilizo o método investidor sempre alta. Então, eu separo todos os objetivos que eu tenho que eu vou precisar do dinheiro em menos de cinco anos, eu invisto separadamente. Reserva de liquidez, trocar de carro, fazer uma viagem, trocar de casa, comprar uma casa, etc. O que é, a partir de cinco anos, eu posso juntar tudo, certo? Monto a minha magara, monto a minha carteira de investimentos e aí, uso o método investidor sempre alta, certo? Aí, poxa, tem um dos meus objetivos que é eu comprar um imóvel que vai ser daqui seis anos. Quando faltar quatro anos e onze meses para eu concretizar, realizar esse objetivo, o que eu vou fazer? Esse dinheiro que está investido lá, junto com a minha magara, com o meu dinheiro que está investido para o longo prazo, eu vou ter que puxar e mudar onde eu vou investir esse dinheiro. por quê? Porque ele já não está mais com foco no longo prazo, eu vou precisar dele em menos de cinco anos, então eu puxo para uma outra carteira de investimentos aqui. Então, basicamente, eu divido, então a reserva de liquidez não faz parte da magara que tem o foco no longo prazo. E a Nini Oliveira, o dólar para compra é o ativo cheio ou mini dólar? Nenhum dos dois, tá, Nini? O investidor sempre em alta, a gente foca em investir em dólar por meio de fundos cambiais. Por quê? Porque eu tenho três maneiras de investir em dólar, uma é por contratos na Bolsa, só que isso me dá muito estresse, muita dor de cabeça, muita necessidade de supervisão, entre sair dinheiro todo dia da conta, tem questão do imposto de renda que é muito mais trabalho, tem a declaração do imposto de renda que eu vou ter muito mais trabalho, então a gente não foca nisso. Nosso foco está em ter resultado nas altas e nas quedas da Bolsa, mas não a gente ser dependente de estar toda hora concentrado e operacionalizando os investimentos. Não é essa a ideia. A ideia é investimento que me dê renda passiva e liberdade, com pouco tempo de dedicação. Então, todo esse trabalho a mais não compensa, entende? Eu tenho mais imposto para pagar, eu tenho mais trabalho, então a gente não foca nisso. Nem ter dólar em espécie. Por quê? Dólar em espécie tem o estresse, a dor de cabeça ter que guardar ou ter cofre ou pagar um cofre. Então, a gente foca em fundos cambiais que hoje tem fundos com a taxa de administração muito baixa e a gente veste em dólar por meio disso, porque é menos estresse, é menos dor de cabeça, é menos taxa e é menos incômodo, por exemplo, no sentido de ter dólar físico ou de precisar ter uma supervisão sobre o meu saldo na conta, na corretora, se eu tenho saldo para toda entrada e saída, se é toda a questão de imposto de renda, de taxas, etc e tal. Então, é nem um dos dois que a gente usa, a gente usa os fundos cambiais, tá? Ou o Guilherme aqui sobre os gráficos. No gráfico que eu olhei os aportes, compras das ações semanais, teve melhor resultado que comprar mentalmente a longo prazo. Olha, Guilherme, teria que analisar esse estudo, teria que ver o horizonte de tempo que ele pegou, teria que ver basicamente quais ações pegou, então não tem como eu te dar uma resposta direta, assim, o que é melhor? Eu comprar ações semanalmente ou no longo prazo. Esse estudo me diz que é semanalmente, tá, mas quais são as premissas? Tem validade esse estudo? Eu teria que ler todo o estudo para ver se isso tem alguma validade, porque às vezes, muitas vezes, o que pode acontecer? Poxa, uma carteira de investimentos que porventura deu certo durante aquele período, fez sentido. então não tem como te responder assim diretamente. Se eu for focar no longo prazo, eu não entendi aqui comprar mentalmente a longo prazo, ninguém, não entendo comprar mentalmente, eu cumpro sempre de forma responsável aplicando meu método, entende? Então, comprar aportes das ações semanais, não entendi a pergunta, entende? Se eu quiser investir em uma ação para uma semana, para eu ter rentabilidade de uma semana, eu estou especulando, eu não estou investindo, então são mundos diferentes, não tem como comparar esses dois mundos, entende? São mundos totalmente diferentes. Uma coisa, se eu investir em uma ação por uma semana, eu estou especulando, simplesmente isso. Eu estou querendo prever o futuro, talvez vai dar certo, talvez não dá, talvez por um período de tempo dê, talvez por um outro período de tempo não dê, aí no longo prazo, poxa, eu vou tirar uma conclusão, poxa, é melhor eu especular ou investir, aí eu vou escolher uma das coisas, mas eu comparar investimento com especulação não faz sentido, por quê? Quem especula, basicamente, qual é a crença da pessoa que especula? Ela acredita que todas as informações disponíveis estão embutidas no preço da ação, certo? Estou investindo em ações e eu estou especulando, no que eu creio, no que eu acredito, qual é o princípio básico? Que todas as informações, as notícias divulgadas estão incorporadas no preço da ação, então aquela ação está com preço justo, então não tem, não faz sentido eu querer, nunca uma ação está barata no olho de um especulador, a ação está com preço justo, então como que eu posso ganhar dinheiro no mercado financeiro se eu for tentar olhar os desenhos que o gráfico faz, ver o que ele aponta para mim, se é alta ou queda, eu vou lá investir naquilo, e aí eu vou lá colocar dinheiro naquilo, com o objetivo de tentar ganhar dinheiro. Agora, o olhar de um investidor é diferente, o investidor, a crença, a premissa básica dele é que todas as informações estão embutidas no preço, mas, como já foi comprovado em 1979, em 2002, em 2017, por prêmios Nobel das finanças comportamentais, o investidor, o ser humano, ele não é racional, o ser humano, ele não age de forma racional, esse inclusive foi o paper que deu o prêmio Nobel da economia para o Richard Taylor, tive o prazer de conhecer, foi prêmio Nobel em 2017, que ele comprova que as pessoas não são racionais quando elas lidam com o dinheiro, e aí, isso em 1979, o próprio Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel da economia, um psicólogo prêmio Nobel da economia em 2002, ele apresentou, mostrou vários vieses cognitivos que a gente sofre, que é vários atalhos mentais que a gente faz, que a gente tem, que muitas vezes a gente age de forma irracional, só que são por gatilhos automáticos, ou seja, na verdade, qual é a crença do investidor? O investidor acredita, ele está na turma do Taylor, do Kahneman, do Amos Tversky, que era o colega do Kahneman, que basicamente é o que? As informações estão embutidas no preço, mas as pessoas interpretam errado, e por isso muitas vezes tem distorções de preço, tem ações com preços baixos, sendo que elas tem que valer muito mais, sendo que faz sentido elas terem um preço muito maior, então como o preço está baixo, é uma empresa super rentável, com baixo endividamento, eu vou lá investir, porque se o lucro está alto, o preço da ação está baixo, poxa, isso não faz sentido, os investidores podem estar interpretando errado, então ele vará e se expõe, então são universos totalmente diferentes, quando eu falo investidor e especulador, um deles é um ET e o outro deles é o terráqueo, entende? Eles estão em planetas diferentes, eles estão em universos diferentes, então não faz sentido eu comparar, eu tenho um estudo que compare isso, entende? Na minha cabeça não tem validade um estudo desse, é simplesmente uma, ele pega, ele mira aleatoriamente em algo, escolhe o que vai dar certo e faz dar certo, entende? Não faz sentido. Bruno, já comprei ação que muita gente falava bem e depois que aprendi a analisar as ações vi que estava muito cara, olha aí, recado do Bruno para, eu não lembro quem perguntou do Pini, para o Porto Neto, olha aí, aprendizado prático. Deco, é uma boa continuar investindo em dólar nessa alta e quando ele atingir o máximo e começar a cair, é bom vender? Quem disse que o dólar vai subir? Quem disse que o dólar vai cair? Como que a gente vai saber que atingiu o máximo? Como que a gente vai saber que atingiu o máximo? Não tem como saber, gente, não tem como saber. Se a gente quiser saber qual é o ponto máximo do dólar, se ele vai subir, se ele vai cair, aí eu vou ter que comprar uma bola de cristal, não tem bola de cristal, não tem disponível por aí, se alguém tiver me avisa, porque seria interessante para a gente ter, mas não tem como. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou implementar o método investidor sempre em alta durante todo o período de tempo. Vinícius, como tu investia em dezembro? Da mesma maneira como eu invisto hoje, da mesma maneira que eu continuei investindo quando a bolsa caía 47,5%. Mesma coisa. Isso vai fazer tu lucrar durante as altas e as quedas sem tu precisar estar pensando o que vai acontecer com o dólar, será que atingiu a máxima, a mínima, será que eu tenho comprasões agora, será que eu não tenho? Sabe toda essa ansiedade? Tu pega ela, pega ela, coloca na mão, joga no lixo. Essa ansiedade, o método tu não precisa disso. Tu não vive isso. Todo mundo fica louco que a bolsa está caindo, alguma coisa está caindo, outra está subindo e tu está lá simplesmente aguardando chegar o teu rebalanceamento para colocar o lucro no bolso e investir naquilo que está barato. Apenas isso. Então, eu não tomo decisões com base no que aconteceu com o preço do investimento. Eu tomo decisões com base no método que eu utilizo. Se eu tomar decisões com base em algo que eu não tenho controle, concorda comigo, que eu não tenho controle sobre o preço do investimento, não tenho controle sobre o preço do dólar, eu não tenho controle sobre o preço de uma ação, eu não tenho controle sobre nada disso. Se eu tomar decisões com base no que eu não tenho controle, eu estou simplesmente me direcionando para me frustrar. E quando eu me frustro, eu vou ter péssimas rentabilidades, pode ter certeza, porque eu não vou ter a energia boa para investir, eu não vou dedicar ao que eu tenho que me dedicar para investir, eu vou estar sempre focando no que eu não tenho controle. Quando eu foco no que eu tenho controle, aí o resultado vem. E dentro do método investidor sempre alto, a gente só foca no que tem controle. Então, não importa se o dólar está a R$8, se ele está a R$10, se ele está a R$4, se ele está a R$3, eu sempre vou continuar investindo da mesma maneira, da mesma maneira, executando o que tem que ser executado, focando no que eu tenho controle. Certo? Existe fundo de investimento em bitcoins? Não tenho conhecimento, Reanel, não tenho conhecimento, vou ter dever essa resposta. Acredito, eu ouvi falar uma vez que tem um fundo de investimento que investe em bitcoins, mas aqui no Brasil a regulação não permite investir somente em bitcoins, então tem uma parte do investimento em bitcoins, outra parte, se não me engano, era no tesouro selic, mas aí tem que pesquisar a respeito. Criptomoedas, se for colocar dinheiro nisso, é interessante fazer por conta própria, porque é um mercado bem diferente, mas estuda bastante a respeito antes de colocar um centavo nisso. Vinícius, você recomenda a corretora modalmais e o banco inter? Olha, eu uso, a modalmais eu usei alguns anos atrás, eu testei, eu testava muito a corretora, mas eu não gostei, confesso, não tenho ligação com nenhuma corretora, não faço nenhuma ligação comercial com nenhuma instituição financeira, embora eu já tenha tido propostas, não faço, prefiro ser independente, não que quem faça não seja independente, mas sempre tem aquele negócio, as pessoas pensando, será que o cara é independente, será que não é? Eu prefiro não correr esse risco, então a minha parceria é comigo mesmo com vocês. E o que eu uso? Eu não uso o banco inter nem modalmais, eu uso clear e BTG Pactual Digital, essas são as corretoras que eu uso, mas tenho alunos, por exemplo, que usam a corretora do banco inter e eles falam que sem problema, eles gostam de usar, não tem problema nenhum. então essa estratégia adoto quando for investir todo mês, isso der cor. Última pergunta que eu vou pegar, gente, tá? Qual live me ensina a investir em ouro? Tem uma aula completa no meu canal no YouTube que é justamente, é esse o tema, como investir em ouro. Então, se tu entrar no meu canal no YouTube, entra lá, Vinícius Marinho, entra nas playlists, aulas práticas sobre investimentos, lá vai ter um monte de aula prática, lá tem como eu te ensino na prática a investir em ouro, tá? Que é, a thumbnail é como ganhar muito dinheiro nas maiores crises. Então, basicamente, tu pode entrar lá, tem essas duas playlists, aulas sobre investimentos, eu já tinha comentado antes, e aulas práticas sobre investimentos. Então, entra lá, tá? Que tem muita aula, tem mais de 90 aulas, se não me falo a memória, disponíveis. Tem mais as outras do quadro mão na massa, tem mais as outras do quadro você sempre em alta e assim por diante. Certo, gente? Se tu realmente curtiu, se essa live te ajudou, se esse conteúdo te ajudou de verdade, o que eu peço pra tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de like, de curtir, de gostei? Clica nele. Por quê? Porque assim as redes sociais encaminham pra mais pessoas esse vídeo. Assim tu me ajuda, tanto a minha, eu espalhar essa minha mensagem e ajudar cada vez mais pessoas a conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, quanto a essas próprias pessoas a ter acesso a esse vídeo que elas não teriam se tu não deixasse o teu like aqui. E se tu conhece gente, pessoas, amigos, amigas, conhecidos, familiares que podem ser beneficiados com o conteúdo desse vídeo aqui, o que eu peço pra tu fazer? Compartilha logo diretamente com elas nos grupos do WhatsApp onde tu achar interessante e conveniente. Quanto mais pessoas a gente atingir com essa mensagem, melhor. Certo? E eu te recomendo fazer uma coisa, me segue, me acompanha se tu ainda não faz no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Isso por quê? Porque essas consultorias gratuitas acontecem toda quarta às 19h e em alguns outros dias excepcionalmente também. Então tu pode tirar todas as tuas dúvidas, ter uma consultoria gratuita comigo se tu entrar ao vivo com a gente. Toda quarta, 19h no meu Instagram, arroba marinovinicius. Aproveita também e faz o seguinte, se tu tem interesse em receber sacadas exclusivas, conteúdo complementar praticamente todo dia, que não vai pra nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram chamado Grupo Galera Sempre em Alta. Como que tu faz pra entrar no Grupo Galera Sempre em Alta? Tem um link no meu Instagram, clica nele, clica em Telegram e quero entrar no grupo gratuitamente. Pro Telegram, pra galera que é mais engajada, que tá mais próxima de mim mesmo, o que que eu faço? Eu gravo áudios praticamente todo dia, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, certo? No momento que eu tô investindo meu dinheiro toda na consultoria pra um aluno, saio do encontro com alguns alunos, um encontro ao vivo, alguma sessão, alguma coisa, eu tenho um insight, eu mando pra lá. Termino uma live, eu mando pra lá um ponto interessante que às vezes faltou falar na live ou que eu quero dar mais ênfase, entende? Porque eu gravo áudios, eu não preciso de luz, eu não preciso de câmera, microfone, então pra mim é muito mais fácil eu produzir conteúdo e eu produzo muito mais pra lá indiscutivelmente por conta disso. Pros outras redes sociais eu não consigo, tá? Então se tu quer estar comigo de forma mais próxima pra cada vez se tornar, chegar mais perto de lucrar com a bolsa em qualquer direção, se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, entra no grupo no Telegram, vai lá no meu Instagram, clica no link que tá no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, a gente tá junto no grupo Galera sempre em alta. Certo gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais. e aí Obrigado.